E o meu amor chorou, foi pro coleginho, meu amor chorou, foi pro coleginho, meu amor chorou Vou voltar Porque perdemos muito amigo que era sangue bom, vinha pro coleginho, curteira furacão Brigava com quem chamava ele de alemão, batia, apanhava, caia no chão Ele mete tudo pra debaixo do chão, se liga sangue bom Obrigado furacão, pela compreensão, se liga sangue bom, violência não Obrigado furacão, pela compreensão, se liga meus amigos, nunca vou falar Peste atenção toda rapaziada, se vocês parar, para pensar Vocês vão ver que isso de trigo é todo palhaçada Amor, é só me chamar De novo, amor, é só me chamar Agora vou falar, preste atenção Vou pedir para o DJ soltar um tocadão Explode o coração Dessa multidão Sacode o galerão Viver sangue bom É isso aí, muito obrigado Sacode a massa de gente Somos anão, é de aliança de bom grumento, colégio de irajá Curteira número Eu não vi Eu curteira número um Em primeiro lugar A aliança manda abraço pra equipe do momento E está aqui no pedaço A galera da aliança só vem com disposição Também vem com a paz Vem de fora do salão Porque não adianta Você briga pra exibir A onda é mesmo É de poupa ali pra curtir Aqui no coleginho Eu já tirei conclusão Tem muita gatinha Que dá mole de montão Pois então pare com isso De bater, levar porrada Isso é coisa de otário Isso é maior mancado Vamos ficar na moral Curtir nesta gatinha Até eles tão pedazais Dançando a dançada Se você não gosta disso Não me leve a mal Desculpe, meus amigos Tu é um débil mental Eu só peço a aliança A grande confiação Quero que pela bola O que canta nesse Quero ouvir Somos ou não é de aliança de bom Vem pro colégio de irajá Somos ou não é de aliança de bom Vem pro colégio de irajá Quando eu estava em casa Ouvindo o meu som Foi aí que eu escutei A grande programação Escutei, queria ver O lindo festival Que era aqui no colégio Do imenso domingo de sol Eu fiquei muito alegre Eu fiquei muito contente Resolvi fazer-se reto Agitar toda essa gente Se liga, meus amigos Ou então posta atenção Eu canto esse rap É na boa intenção Sacode a aliança Agita, bota pra quebrar Espalha paz e amor Não deixe a briga se espalhar Eu só peço a paz Amizade e união Aliança de bom Homenageia a furacão Para ouvir Somos ou não é de aliança de bom Vem pro colégio de irajá Nós todos temos direito Direito de viver Vivemos nem liberdade Ao domínio do Nossa cidade é dividida Pela paz a violência Mas o que não entendo Me chamo de decadência Eu não gosto do mal Sou chegado no bem Eu vejo felicidade Pra vocês aí também Pra vocês aí galera Que estão aqui presentes Aliança de bongu E também pra outra gente Juramento, sapê Barroso e Cesarão Aço, Jorge e Turco Malvino, Abolição Papa, Parada de Lucca Vá, Único, Macê Vinta e Nova, Holanda É do CG com o poder Quero ouvir Somos ou não é de aliança de bongu O tira número um Somos ou não é de aliança de bongu Vem pro colégio de irajá O tira número um Em primeiro lugar Aliança manda abraço Pra equipe do momento Que está aqui no pedaço A galera da aliança Só vem com disposição Também vem com a paz Vem que fora do salão Não adianta Você briga pra exibir A onda é mesmo É tipo bari pra curtir Aqui no colégio Eu já tirei conclusão Tem muita gatinha Que dá mole de montão Pois então pare com isso De bater Levo a porrada Isso é coisa de otário Isso é maior mancada Vamos ficar na moral Curtir nesta gatinha Que eles estão todas aí Dançando a dançada Se você não gosta disso O lacão do rio A número um no Brasil Tu é um débil mental Eu só peço aliança A grande compreensão Quero que colabore O que vai fazer esse refrão Somos ou não é de aliança de bongu O que E é isso aí Muito obrigado Valeu